E aí mais o que? A do labirão. O que aconteceu? O que aconteceu? A senhora já tá na expectativa aí, ó. Tá. Ele saiu para cabaiar. Aí quando foi meia-noite que ele cabaia era longe aí para o lado do do Julião, para lá do Julião, lá naquela Serra Braba, era aqui no Sarambeque, aqui para baixo. E vinha de lá de noite. Quando chegou no caminho que não tomou o lambirão, aí que ele carregava um facãozinho, aí com pouca que é vai o lambirão acompanhando ele, acompanhando ele, acompanhando ele, ele disse, ó, fique lá, fique lá e não vê a cara. Quando ele estremeceu, o labirão pulou na frente. Quando pulou na frente, ele atracou com esse labirão e aí lá vai um e desce por cima ou só por baixo e lá vai e ele mais o labirão e com pouca instante que é venho a labirão, que era a mulher do labirão e aí com pouca embolou tudo, treme o labirão e a labirão e lá vai, lá vai com pouca que ele pelejou, pelejou, aí ele se saiu do labirão e do labirão e aí a labirão pulou em cima e lá vai aquela luta braba e rola no ladinho abaixo, o bolto, treme, treme. E aí quando ele espremeceu que ele pegou esse labirão e assim, põe lá e quesou lá, pronto, e aí ele veio embora. E largou o pobre lá? E largou lá, o labirão brigando, mas a labirão não. Vixe! Tá vendo? Tá porque esse é amor de marido e mulher, tá vendo? Aí na festa a labirão tava, era filmando o labirão. Não, não era. Sim, eu mandei. Veio, veio. Veio, veio. Veio, veio. Veio, veio. Veio, veio, veio. E agora? Conte mais, conte mais, conte mais. Outro? Pode montar ali. Esse foi o do labirão, o da cobra e o do ouro. Ele era caçador, não é? Era. Caçava, pescava, pescava, fazia colher de pau, fazia gamelinha, fazia pirulão, fazia tudo quanto era coisa, fazia carranca. O que é carranca? É, cara, mão. Carranca de pau, de madeira. Aquelas carrancas não tem na rua? Em todo canto. Não vende aquelas mãos de figa. Ah, mão de figa, por favor? Sim, as mãos, a carranca. A carranca era a foto dele, por favor. A carranca era aquela cara, caipora, tudo que era. Ah, entendi. Era arroz sem madeira. É, ele fazia, era, fazia, pintava cada bitelão. E essa não aprendeu? Aqui tem até o índio aí que ele fez, no pilão. Tem, dois ou dois. E a esteira, você aprendeu com ele ou outra coisa com ele? A esteira aprendeu com minha mãe. A coia de pau, aprendeu com meu pai. A esteira, o pilão, o pilão, o pilão, o pilão e a de pau, essas coisas eu aprendi com meu pai. A esteira, chapéu, eu aprendi com minha mãe. Reemenda a roupa. É, fazer mais café. É, faz que... Ele era bom de história, né? É, bom de história. Eu acho que não faleceu ainda, mas um fazendeiro que... Seu Corim. Seu Corim. Ele trabalhava pra... E seu Corim ainda tem os fotos, tudo, tudo, tudo. Já, já me fazia que lá veio. Ele gostava de ouvir as histórias? Ah, sim, mas eu gostava. Ele, nesse tempo, ele trabalhava pra tomar seu Corim. E meu pai tava... Mas ele... Aí, quando ele vinha de lá pra cá, ele vinha, então. Vinha buscar meu pai. Meu pai tava... Meu pai ia contar a história, contar a casa, fazer aquelas coisinhas. É tanto que ele gravou meu pai fazendo as mãozinhas, fazendo aquelas carrancas, fazendo as coisas. Tudo, tudo, tudo. E ele tem os fotos, tudo. Uhum. Vamos lá. E qual era o grau, o... A aproximação deles? Era um amigo, era um só funcionário? Seu Corim pagava meu pai. Meu pai fazia as coisas. Pagava. Pra fazer as tribunais, as coisas? Ele pagava meu pai pra contar as histórias. Ah, sim. Eu, todo mês, ele pagava. Já tinha assinado. Era...